Bem, povo abençoado, bem-vindos ao seu pão da hora do almoço, hoje é para nós uma tremenda oportunidade novamente vir até vocês, nos seus locais de trabalho, diferentes locais de trabalho, mas esta é uma outra oportunidade que o Senhor proveu para nós estarmos com vocês, nesta hora muito importante na história da igreja, agora nós temos falado a respeito do juízo do Senhor, o juízo final do Deus Todo-Poderoso que está diante de nós aqui e que vai acontecer, nós temos dito que é muito importante que cada pessoa, cada cristão que está vivendo nesta terra com o entendimento de que há um dia como este vindo, que há um dia vindo, o dia da prestação de contas, onde haverá juízo, cada pessoa vai ter que permanecer diante do Senhor, a Bíblia fala muito claramente a respeito desse juízo que todos vão ter que dar contas de como eles viveram as suas vidas que o Senhor Jesus deu para eles nesta terra. E a nossa escritura de referência é o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 até o versículo 15. Novamente, ele diz, a minha voz está falhando, o culto ontem foi muito poderoso. Ele diz novamente, Apocalipse 20, do 11 ao 15, ele diz, então eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, ele está falando do grande, o trono que é grande, significando grande em infinita soberania, falando a respeito da infinita autoridade daquele trono e daquele que se assenta naquele trono, falando do poder infinito, ele tem tanto poder para determinar o destino das pessoas e ele diz, os céus e a terra fugiram da sua presença e não se achou lugar para eles, não se achou o lugar deles, significando que a terra como nós conhecemos hoje será totalmente destruída, não vai existir novamente e eu sei que a maioria de vocês estão nos seus locais de trabalhos, advogados, secretários, secretários, investidores, lojistas, engenheiros, arquitetos, professores, todos, agricultores, a primeira coisa que tem ocupado e consumido esta geração é a providência. Você pode dizer que esta geração é a geração da providência, onde eles estão preocupados com ganhar, ganhar a vida, já desde pequenininhos são empurrados para a escola, pré-escola, escola, primária, universidade, todo o tempo tentando ganhar uma profissão, tentando receber uma profissão para que eles possam ganhar a vida. Então esta é a geração da providência, onde a providência vem primeiro. Pessoas vão à escola noturna, depois de trabalhar, eles vão à universidade e eles sentam lá para aumentar a sua capacidade para poder sobreviver no mercado de trabalho e ganhar a vida. Mas ele está dizendo aqui que o que quer que você faça nesta terra, a terra e os céus fugiram da presença dele e não houve mais, não se achou lugar para eles, significando que a terra e os céus foram totalmente destruídos e desapareceram. Vocês estão cientes, povo apensoado, enquanto vocês estão nos seus locais de trabalho? Vocês estão cientes de que a terra como ela é vai desaparecer? E ontem, no nosso culto do meio da semana, eu compartilhei a respeito desta tremenda visão da nova Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade da nova Jerusalém, a cidade futura, a cidade eterna de Deus, o lar dos justos. E eu disse que naquela visão que o Senhor me levantou, e quando Ele me levantou, Ele me levou dentro do céu, mas não neste céu presente, o céu que virá, porque Ele diz aqui que o novo céu será formado. Se você ler Apocalipse 21, Ele diz, então eu vi o novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não mais existia. Então, é aí onde o Senhor me levou nesta tremenda visão, para que eu pudesse voltar e falar com vocês, voltar e fixar nas suas memórias, na sua mente, para você render todos os seus pensamentos e a sua vida de volta, a razão original para a qual você foi criado, para que você possa entrar na condição eterna de Deus que foi preparado para você, o novo céu e a nova terra. Então, naquela visão, o Senhor me levantou e me levou ao céu, e dentro do céu Ele me levantou novamente, então eu pude ver de cima, a cidade da Nova Jerusalém. E nós também compartilhamos de como Ele fez a cidade passar assim, do meu lado esquerdo, então era como um voo panorâmico, como se estivéssemos num avião e nós olhássemos através da janela a cidade que estava passando. E eu descrevi detalhes específicos da arquitetura dos prédios. Eu dei vários detalhes ontem no nosso culto, que o propósito é um, é atrair o seu interesse para o reino de Deus, para que você possa saber que esta vida é temporária. Esta terra, como ela está constituída, não durará para sempre. Então, a razão pela qual o Senhor está falando com vocês a respeito do juízo final de Deus que está vindo, é porque aquele juízo está posicionado no limiar da eternidade de Deus. Então, baseado de como você vive a sua vida na terra aqui, você vai determinar para si mesmo se você entrará no eterno reino de Deus, na condição eterna, ou se você vai permanecer e ser lançado no lago de fogo. Baseado de como você vive a sua vida na terra aqui, você já está fazendo uma determinação para si mesmo. Se você vai viver eternamente com Deus, ou se você vai ser separado eternamente de Deus e lançado no lago de fogo. E é por isso que nesta escritura aqui, no versículo 12 de Apocalipse 20, ele fala, Apocalipse 20, 12, ele diz, e eu vi os mortos pequenos e grandes de pé diante do trono e livros foram abertos. Você está ciente de que há livros onde Deus está escrevendo tudo que você está fazendo até mesmo seus pensamentos. Então, livros foram abertos, então outro livro foi aberto, o livro da vida. Você está ciente de que somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida vão entrar no reino de Deus. Enquanto você trabalha no seu escritório, talvez uma enfermeira na clínica, um médico, um advogado, engenheiro, arquiteto. Você é um arquiteto nas reuniões, você é um banqueiro, talvez um executivo, ou um agricultor, uma pessoa que tem uma lojinha, ou você tem uma loja de peixe e as pessoas vêm pecar, ou talvez você está em um local de construção, ou você está vendendo biscoitos na estação de ônibus, você está esperando o ônibus, então você está vendendo as cestinhas com biscoitos de janela em janela. Mas em tudo que você fizer, há um livro da vida, e esta vida na qual nós vivemos é tão temporária, e há um livro da vida onde o teu nome tem que ser achado escrito para você entrar no eterno reino de Deus. Então ele diz que o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte entregaram os mortos que nele havia, e cada pessoa foi julgada de acordo com aquilo que eles tinham feito. Você está ciente de que tudo que você faz hoje será julgado, literalmente tudo, cada segundo, cada minuto, inclusive os pensamentos, os pensamentos na sua mente. Então ele diz, e todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Você está ciente de que este será um tremendo dia de separação, quando famílias serão separadas, um será lançado no inferno e o outro irá para o céu? Ou você está vivendo a sua vida simplesmente cegamente? Isso seria uma tragédia? Isso seria uma tremenda tragédia para o propósito para o qual o homem criou a humanidade. Então, esta é a escritura que nós temos visto constantemente, o tema constante da mensagem que o Senhor está entregando para a igreja agora por aproximadamente dois meses, e hoje eu quero falar com vocês a respeito da importância de prestar atenção para este dia que está vindo, o dia do juízo final, onde todos vão ter que ficar de pé diante do Senhor naquele dia, e cada pessoa vai ter que prestar contas da forma como eles viveram suas vidas na terra. E é por isso que neste tempo, eu quero trazer para vocês a gravidade de viver a sua vida na terra com este dia, focado neste dia, porque ele está dizendo que há um estado eterno que está vindo. Há um povo abençoado que está vivo hoje, escolhidos por Deus, que vão entrar no eterno reino de Deus. Depois que acabar aquele juízo, chama-se estado eterno. E que há uma nova cidade, a nova Jerusalém que está vindo. Você está ciente de que aquele dia do juízo, ele está posicionado na junção, no portão, no limiar do estado eterno. Se você quer entrar na eternidade de Deus, então você tem que ter certeza de que o teu foco está muito bem treinado neste dia do juízo que está vindo. É por isso que você tem que ser capaz de navegar e decidir viver uma vida de tal forma para que naquele dia do juízo, quando vier, você seja achado dentro do lado de Deus, da eternidade de Deus. E se você ler o livro de Gálatas, capítulo 4, a nova Jerusalém, ele diz o seguinte, no livro de Gálatas, Gálatas, capítulo 4, povo abençoado, ele diz o seguinte, versículo 26, ele diz, mas a Jerusalém, do alto, é livre, significando livre do pecado. Ela é a nossa mãe. A Bíblia fala muito claramente a respeito daquela cidade da Jerusalém que está vindo, onde nós contemplaremos Deus face a face. Você está ciente disso? E no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 10, Hebreus 11, versículo 10, ele ainda fala a respeito desta nova Jerusalém, onde deve estar o teu foco, povo abençoado. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 10, ele diz, Hebreus 11, 10, ele diz, dia após dia, ele esperava, novamente, abram comigo, Hebreus 11, 10, povo abençoado, e nós vamos ler juntos, ele diz, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Aqui ele está falando a respeito da fé de Abraão. Abraão era um ateu, era um adorador de ídolos, e quando o Senhor o chamou para separá-lo, por causa do plano redentor de Deus, de trazer o Messias. Então, finalmente, o Senhor o trouxe para a terra de Moriá, para Jerusalém, para a terra santa. Ele poderia ter dito, veja, já cheguei, mas ele não considerou como tendo chegado. Ele diz aqui no versículo 9, que ele peregrinou na terra prometida como estrangeiro, como em terra estranha. Você tem vivido a sua vida na terra como estrangeiro? Você não pode dizer que uma pessoa foi mais bem sucedida do que Abraão, porque ele foi removido naquela terra onde havia angústia, familiaridade, pessoas, famílias, e Deus deu a ele um enorme pedaço de terra. Ele poderia dizer, agora eu cheguei, porque Deus estava falando com ele, mas ele entendeu que há uma nova Jerusalém, há uma nova cidade, há uma cidade de cima, do alto, que é maior do que tudo que você vê aqui. Você está ciente de que há uma cidade maior do que Nairobi? Do que Nova Iorque? Do que Shanghai, Beijing? Abuja, Joba, Alexandria? Do que Helsinki? Do que Estocolmo? London, Paris, Berlim? Você está ciente de que há uma cidade maior? Então, ele diz que, por causa disto, ele viveu a sua vida como peregrino em uma terra estrangeira. E ele viveu, habitou em tendas. Por quê? Porque ele estava procurando a nova Jerusalém e ansiando por ela. Você está vivendo a sua vida nesta terra, povo abençoado, antecipando, aguardando a nova Jerusalém, a cidade que nova que está vindo. Se você olhar no livro de Hebreus 12, centralizado naquela condição eterna. Hebreus 12, 22, 23, os dois versículos, ele diz, 22, mas vocês chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo. Vocês chegaram à Jerusalém Celestial. Vocês chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. A Igreja dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. O seu nome está escrito no céu. Talvez você acabou de sair do teu lugar de trabalho. Talvez você esteja muito ocupado como advogado na corte. Você sintonizou rapidamente e tentou alcançar este pão da hora do almoço. Mas você está ciente que a vida nesta terra é temporária e vai acabar? Vai chegar ao fim? Ou o Messias virá e levará a igreja durante a sua vida? Ou você vai morrer antes disso? A Bíblia diz que ao homem foi determinado viver uma única vez. Você tem vivido a sua vida sabiamente, sabendo que tudo aqui é temporário, lutando pela eternidade. Onde você passará a eternidade? Onde você pretende passar a tua eternidade, povo abençoado? Ele diz, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Você chegou a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos que foram aperfeiçoados. Você está ciente de que há a cidade eterna da Nova Jerusalém que eu estou trazendo para vocês hoje. Então, qualquer que seja o seu esforço, que você tem que estar focado na cidade eterna, a cidade eterna pela qual nós devemos estar aguardando o propósito para o qual nós fomos criados. E ele diz no livro de Hebreus, capítulo 13, 14, ele diz, pois aqui, porque ele diz, pois não temos aqui uma cidade permanente, mas estamos aguardando ansiosamente a cidade que virá. Você está vivendo a sua vida ansiando pela eternidade com Deus? Lembre-se que naquele dia do juízo final, antes das pessoas entrarem na condição eterna, você verá os seus amigos, você verá os abençoados que foram sábios quando viveram esta vida, que deram consideração ao dia do juízo final e viveram uma vida santa, uma vida de arrependimento e você verá Deus levando-os para a condição eterna e recebendo corpos gloriosos, levados para um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá angústia, não haverá tristeza. Você está ciente de que há uma vida vindo agora onde não haverá dor, não terá tristeza, não haverá enfermidade. E ele descreve como esta linda cidade, no livro do Apocalipse, a nova condição, a condição eterna que está vindo, onde a morte não estará lá, o pecado não estará lá, não haverá tristeza, não haverá dor. Ele descreve Apocalipse 21, ele diz, e viu novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva lindamente adornada para o seu esposo. Que tremenda promessa que Deus deu para vocês que estão sintonizados, que tremenda a promessa de ser levada, para ser levada seriamente por aqueles que são sábios, prudentes, aqueles que entendem que a vida nesta terra é temporária. E ele diz, e ouvi uma forte voz do trono dizendo, eis que o tabernáculo de Deus agora é com os homens, e ele habitará com eles, eles serão o seu povo e o próprio Deus será, estará com eles e será o seu Deus. Você está ciente de que algumas pessoas que serão separadas eternamente de Deus, enquanto que outros ele fala lindamente deles, que eles estarão na presença dele eternamente? Você está preparado para estar eternamente na presença de Deus? Ou você está desperdiçando a sua vida neste tempo, vivendo relaxadamente e descuidadamente nesta manhã no seu escritório? Você deu a devida consideração de que Deus está observando e que há um dia de juízo vindo? Você não pode dizer que você é nascido de novo? Ah, eu sou nascido de novo, Deus vai entender. Nesta manhã, quando você sair desse escritório hoje, como você executou a sua vida hoje? Você executou a sua vida dando devida consideração de que há uma eternidade vindo? E que Deus está escrevendo tudo o que cada homem fizer e que o dia do juízo está vindo, o dia de prestação de contas? Hoje nós vivemos em uma geração onde as pessoas não gostam de prestar contas. Se você pedir contas a eles, eles vão lutar pelos seus direitos pessoais, direitos humanos, direitos de família. Mas você está ciente de que Deus não tem nenhuma consideração por esses direitos? Porque Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é o Criador. E Ele diz muito claramente que depois disto tudo que você vê nesta vida, há o arrebatamento da igreja, onde aqueles que viveram prudentemente serão levados para dentro do eterno reino de Deus. E eu descrevi o tremendo arrebatamento da igreja através de muitas nações, quando o Senhor falou comigo em visões, e eu compartilhei globalmente na transmissão aqui. E há muitas nações onde eu fui, Nova Zelândia, Austrália, de Brisbane, Austrália, até Cambridge, Sydney. Todo o caminho até os confins da Nova Zelândia, a Gisborne, Nova Zelândia, até os confins da terra, onde o sol brilha primeiro, até a Coreia do Sul. Toda a Europa, vários países, muitas vezes na Finlândia, seis vezes eu fui, Suécia, quatro ou cinco vezes, a Grã-Bretanha, muitas nações clamando para vocês, para que vocês possam entender que o reino de Deus está próximo. Esta é a razão pela qual o Senhor me enviou a vocês, em toda a terra, América Latina. Você está ciente de que há um dia vindo quando o Senhor vai dividir as pessoas, mãe da filha, uma vai entrar na eternidade e a outra vai entrar no fogo eterno, no lago de fogo. E você não pode dizer que porque você é nascido de Deus você já chegou. Você é realmente nascido de novo nesse escritório hoje, no seu lugar de trabalho, no seu quiosque, naquela escola, supermercado, naquele restaurante, naquela alfaiataria. Onde quer que você tenha o seu trabalho? Porque ele diz em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele diz que nem todo o que me diz Senhor, 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 entrará no eterno reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Você está ciente de que nem todos o que dizem que são cristãos, na verdade, são cristãos? Você está ciente de que nem todos aqueles que dizem que são nascidos de novo, na verdade, são nascidos de novo? É isso que ele está dizendo aqui. Ele diz que a não ser que você faça a vontade de Deus, Pai. Mas qual é a vontade do Pai? Nós vemos muito claramente no livro de João capítulo 6, João capítulo 6, versículo 28, 29. A vontade do Pai está centralizada em Cristo. Você realmente tem crido em Cristo, a sua vida no seu escritório nesta manhã, nesta tarde? Reflete a vida de alguém que está fazendo a vontade de Deus, Pai, que está ciente de Cristo, que é nascido de novo. João 6, ele diz no 28 e 29, ele diz, Então, lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Em outras palavras, o que precisamos fazer para fazer a vontade do Pai? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, é crer naquele que ele enviou. Você crê em Jesus? Você está ciente de que há muitos cristãos hoje, muitas pessoas que dizem que são nascidos de novo, são cristãos, mas quando você olha o estilo de vida deles, é ao contrário, não demonstra salvação. Então, ele está dizendo que, novamente, versículo 22 de Mateus 7, muitos dirão naquele dia, Senhor, acaso não profetizamos em teu nome? E no teu nome, não expulsamos demônios? E no teu nome, perfizemos muitos milagres? Versículo 23 de Mateus 7, Então, lhes direi claramente, eu vos digo a verdade, eu nunca vos conheci. Ele nem mesmo sabia daqueles milagres, ou seja, foram feitos fora da autoridade dele, sem ele. Não eram milagres deles, eram os milagres falsos que você vê na igreja agora. E ele está dizendo aqui, apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, como que o Senhor diz que Ele não te conhece? Como que o Senhor diz que Ele não te conhece? Entretanto, você está na igreja. Então, acaso o Senhor realmente te conhece? Então, no nosso entendimento, nós sabemos muito bem que o Senhor sabe tudo. Se você for no livro de Atos, capítulo 15, Ele sabe tudo, mas naquele dia, Ele vai dizer para algumas pessoas que Ele não os conhece. Se você for ao livro de Atos, 15 e 18, Atos, capítulo 15, versículo 18, povo abençoado. Neste maravilhoso e glorioso dia, o sol está brilhando, não há inverno aqui. Um dia muito lindo e solarado que Deus nos deu. E nós temos um grande jejum global, o jejum seco. O jejum totalmente seco do Senhor está acontecendo. Nós temos que jejuar para matar a carne e vai te treinar a focar no espiritual e vai te desconectar da comida por algum tempo. O livro de Atos, 15 e 18, Ele diz, coisas conhecidas desde os tempos antigos. Ele diz que o Senhor sabe tanto. O Senhor sabe tudo, inclusive as coisas conhecidas desde os tempos antigos. O Senhor sabe tanto. Como que o Senhor que conhece todos que Ele criou, agora dá meia volta naquele dia e diz, para dizer-lhes a verdade, eu não vos conheço. Como? O Senhor te conhece aí no seu trabalho. Você diz que é um cristão, que você é um cristão. Mas acaso o Senhor te conhece, o Senhor é capaz daquele dia. Como que você vai se comportar naquele dia? O Senhor vai poder se levantar e dizer, eu conheço você. Porque Ele diz que há aqueles para quem Ele vai dizer, para dizer-lhes a verdade, eu nunca vos conhecei. Se Satanás te rejeitar, oh, isso é uma situação muito poderosa. Mas o Senhor, teu Deus, se Ele te rejeitar, para onde você correrá? O livro dos Salmos, João 1, 4, 7, versículo 5, ele diz, grande é o nosso Senhor e poderoso, grande é o poder, o seu entendimento não tem limite, o seu conhecimento não tem limite, Ele sabe tudo. Mas como é possível que Ele diz aqui, que naquele dia Ele vai dizer para você, para dizer a verdade, nunca te conheci. Você está ciente que a forma como você vive a sua vida nesta terra aqui e agora, vai determinar se o Senhor vai te reconhecer, te conhecer ou não. Ele diz que aqueles que me conhecem, me confessam nos olhos dos homens, eu também os confessarei diante do Senhor, meu Deus, e dos seus anjos. Você já saiu daquele escritório como uma senhora, eu sei que você teme o seu chefe, talvez o teu chefe te cobiça sexualmente e você tem medo de apresentar para ele uma atitude de não me traga brincadeiras, eu sou nascido de novo porque você tem medo de perder o emprego. Você já deixou muito claro no teu escritório que você é nascido de novo e você não aceita cobiça sexual e moralidade sexual? Você já colocou limites para as pessoas naquele escritório? Porque ele diz que o Senhor que conhece todas as coisas, naquele dia vai dizer, eu não te conheço. Que tragédia naquele dia? Que dia trágico será aquele? E ele diz, no livro do Salmo 139, versículos de 1 a 6, ele diz, Sonda-me, ó Deus, tu me conheces. Você sabe quando eu me levanto e quando me sento e quando me levanto. Tu conheces o meu pensamento. Tu discernes quando eu saio e quando eu me deito. Tu conheces todos os meus caminhos. Antes que a palavra me venha à boca, tu, Senhor, já conheces completamente. Ele diz que antes que a palavra vir à tua boca para dizer, antes de você contemplar esta palavra, o Senhor já sabe, já te conhece. Então, você saiu naquele escritório e começou a se envolver com cobiça sexual. O Senhor já sabia a contemplação, os pensamentos do seu coração. É isso que ele está dizendo aqui. O Senhor conhece tudo. Como você pode dar uma volta, e Deus pode dar meia volta e dizer, para dizer a verdade e não te conheço. Então, enquanto você está aí neste processo de ganhar a vida, ele diz, antes que a palavra venha à minha língua, Oh, Senhor, Tu a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Sei, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Além do meu alcance, não consigo alcançar. Então, o Senhor tem o conhecimento completo das pessoas. Então, como é possível que vai chegar um dia onde ele dirá, para dizer a verdade e não te conheço? Se você olhar o livro de Jó, o livro de Jó, bem aqui, povo abençoado, se você olhar o livro de Jó, Jó 11, novamente, ainda falando a respeito do Deus, que conhece todas as coisas, que vai te rejeitar, se você não se apegar às instruções que vão te dar hoje. Jó 11, 11, ele diz, pois ele identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade. Logo, não a vê. Em outras palavras, o Senhor Deus vê tudo o que você faz, e quando ele vê a iniquidade, você acha que ele não vai escrever? Nós estamos vivendo nos olhos do Senhor. Hoje, quando você está naquele escritório, ou naquele açougue, ou quando alguém esquece o seu troco, e você diz, por favor, não esqueça o seu troco. Você percebeu que o Senhor tomou nota quando ele vê o mal? Acaso ele não vai escrever? Você tem sido justo, correto, no seu escritório, hoje, nesta manhã. Entretanto, mesmo Deus que diz que vai rejeitar pessoas que se comprometeram, ele diz, ele conhece os seus. Mas se você olhar em Mateus, quando ele fala a respeito daqueles que ele rejeita, Mateus 23, o livro de Mateus 23, abram comigo lá, povo abençoado, Mateus capítulo 23, eu vou ler do 27 ao 28, ele diz o seguinte, ai de vós, mestres, doutores da lei, e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas dentro estão cheios de ossos, e de todo tipo que está em decomposição, e imundo. Da mesma forma, do lado de fora, você parece para as pessoas, como se você fosse justo, mas dentro, você está cheia de hipocrisia e iniquidade, acaso não é isso que caracteriza o cristão deste dia presente? Que hoje, quando os crentes cristãos estão no mercado de trabalho, eles estão no local dos seus trabalhos, eles se apresentam como nascidos de novo, e quando eles estão na igreja, eles se apresentam como nascidos de novo, mas quando você vai no trabalho deles, você vê como eles estão vestidos, o que eles estão fazendo, cristãos estão presos em corrupção, em assassinatos, há cristãos que estão presos em más práticas e abusos, e ele fala muito claramente, que a igreja de hoje, eles conhecem com seus lábios, eles falam que nasceram de novo, mas quando você olha as obras deles, as práticas deles, é oposta à justiça que foi estabelecida para definir o cristianismo pelo Senhor, então se você olhar no livro de 2 Pedro, antes dele definir quem são os deles, 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 3, isso é, ouça o que ele diz, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, ele fala a respeito da paciência de Deus, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, ele diz o seguinte, ele diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam-os, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, então muitos de vocês, porque vocês pecaram no escritório, ou na igreja, ou vocês caíram em pecado sexual, mentira, qualquer que seja o pecado, pelo fato de que nada aconteceu com você, talvez você pensou que Deus não julga, entretanto o Senhor está dizendo aqui muito claramente, que a razão pela qual, ele tem, ele executa a longanimidade, a paciência de Deus, é para poder te aguardar, que você traga ao arrependimento, Deus não quer que você pereça no inferno, não, este não é um Deus maravilhoso, que tem tanta consideração por vocês, ele não quer que você vá para o inferno, e é por isso, que mesmo quando você pecou, ele não te feriu, com um raio, ele não te feriu, com câncer, e isso não significa que Deus não julga, e não vai julgar, Deus vai julgar o pecado, esta geração na igreja, vocês viveram como se Deus nunca julgasse o pecado, e não vai julgar, mas ele está dizendo, que não erre, não se engane, quando parece que ele está sendo ledo, para cumprir a vinda do Messias, que ele está demorando, para cumprir o juízo final, isso agora, e talvez, isso se representa para você, como se Deus não julgasse o pecado, sim, Deus vai julgar o pecado, ele diz, então, o livro de Isaías, capítulo 30, em Isaías, capítulo 30, ele diz o seguinte, ele diz, no livro de Isaías, capítulo 30, abram comigo lá, capítulo 30, versículo 18, ele diz o seguinte, a respeito de definir o seu povo, os seus próprios, os que são dele, porque há um dia terrível, adiante de nós aqui, a não ser que você seja nascido de novo, porque se o homem não nascer de novo, ele não verá o reino de Deus, mas o que é que significa, ser nascido de novo, Isaías 30, 18, ele diz, contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês, portanto, ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam, então ele diz que o Senhor tem a sua soberania, tem a transcendência de Deus, há a supremacia de Deus, a santidade de Deus, que é separado do homem pecaminoso, mas ele diz, que por causa desta transcendência de Deus, um dos outros atributos dele, é a natureza compassiva de Deus, ele é um Deus compassivo, um Deus de amor, um Deus gracioso, então a graça de Deus, se sobrepõe a sua transcendência, e o trai até o ponto em que agora, ele se acha vindo, correndo atrás do homem caído, entretanto, por natureza, ele é separado da corrupção moral do homem, então você tem que tomar vantagem disto, então bem-aventurados todos os que nele esperam, se você olhar o livro de Lucas 15, é a mesma coisa, fala da longanimidade de Deus, Deus tentando te alcançar, Deus não querendo que você entre pelo ralo do inferno, Lucas 15, se você quiser ler o 23, ele diz, Lucas 15, povo abençoado, ele está falando a respeito do filho perdido, versículo 25, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando ele se aproximou da casa, ele ouviu música e a dança, mas antes disso, versículo 17, caindo em si, falando a respeito do filho que caiu, e desperdiçou a herança com prostitutas, bebidas, nos bares, nas discotecas, 17, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai, tem comida de sobra para comer, e eu aqui, morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, peguei contra o céu e contra ti, veja o momento mais importante na vida de um ser humano, o momento do entendimento, o momento da entrega, da rendição, o momento quando você reconhece que você não consegue, o momento quando você decide voltar para o Senhor, veja a hora mais importante na vida do homem, quando você acorda do sono e diz, não, não, a minha vida não está correta, eu preciso me arrepender, eu espero que esta seja a sua condição hoje, sintonizado neste escritório, e hoje, depois desta palavra, nós queremos ouvir das pessoas que estão nos seus trabalhos, no supermercado, nas lojinhas, nos escritórios, médicos, advogados, enfermeiras, mecânicos, todos, motoristas de táxi, este é o teu programa, você é o alvo, você está ciente, de que Deus é tão compassivo, que ele proveu, uma avenida para nós voltarmos para ele, em arrependimento, ele diz, mas enquanto, ele ainda estava a caminho, o pai o viu, e cheio de compaixão, olha isto por ele, ele correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou, então, o Senhor diz, muito claramente, no livro de Mateus 7, 21 a 22, que naquele dia do juízo, ele vai dizer para algumas pessoas, alguns de vocês, ele vai dizer para vocês, que para dizer-lhes a verdade, eu nunca vos conheci, o Deus que sabe tudo, o Deus que conhece tudo, que criou tudo, ele conhece cada pessoa, ele vai negar alguns, e vai dizer, eu não vos conheci, mas ele estava na igreja, ele diz, mas ele vai dizer, para dizer a verdade, não te conheço, então, ele está dizendo, que para outros, ele vai dizer, para entrarem no reino de Yahweh, o reino de Deus, preparado para eles, a condição eterna, que eu descrevi para vocês, é por isso, que em Mateus 25, abra comigo, do 41 ao 46, no 41, ele diz, então, ele dirá para aqueles, à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo, e os seus anjos, e quando você olha agora, o versículo, de 4 a 6, ele diz, então, eles sairão, para o castigo eterno, mas os justos, para a vida eterna, então, qual destes dois, é você, 46, você já perguntou, a si mesmo, qual destes dois, é vocês, ele diz, um grupo, ele vai dizer, apartem-se de mim, o Senhor, que criou vocês, dizendo para vocês, apartem-se de mim, vocês, cobreiros da iniquidade, que praticam a iniquidade, vocês malignos, e para outros, ele vai dizer, bem-vindos, são o eterno, reino do céu, preparados para vocês, desde a criação do mundo, qual destes dois, é você, você pertence a Jesus, acaso, o Senhor, te conhece, enquanto você está, no seu lugar de trabalho, você está fazendo, coisas, que vai fazer, com que o Senhor, naquele dia, não tenha vergonha, de você, mas vai se levantar, e dizer, veja, eu te conheço, bem-vindo, ao reino do céu, preparado, por Deus Pai, para vocês, os justos, você é justo, no seu escritório, no seu trabalho, e é por isso, que segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19, ele diz, entretanto, o forte fundamento, de Deus, permanece inabalável, e selado, com essa inscrição, que diz, o Senhor, conhece os seus, o Senhor, conhece, os que são dele, o Senhor, te conhece, você é dele, você pertence ao Senhor, você já se perguntou, a si mesmo, naquele escritório hoje, naquele lugar de trabalho, a forma como estou vivendo, a minha vida, neste lugar de trabalho, acaso, isso, mostra, a sua vida, mostra, que Deus te conhece, como dele, porque a escritura, fala de um selo, o Senhor, conhece, os que lhe pertence, e todo aquele, que confessa, o nome do Senhor, tem que se apartar, da iniquidade, você tem sido, um obreiro da iniquidade, ou você apartou-se, da iniquidade, no seu trabalho, no seu escritório, então, ele diz, que aqueles, que foram purificados, da iniquidade, eles agora, são úteis, para o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, já te encheu, ele já te selou, com esta escritura, que diz assim, entretanto, o firme fundamento, de Deus, permanece inabalável, e selado, com esta inscrição, que diz, o Senhor, conhece, os que lhe pertence, e todo aquele, que confessa, o nome do Senhor, aparte-se, da iniquidade, você se apartou, da iniquidade, povo abençoado, você está ciente, de que a vida, nesta terra, é temporária, quando você vai, a funerais, e você vê, alguém, sendo baixado, sete, palmos, abaixo da terra, acaso, esse não deveria, ser o momento, de despertamento, para você, para te fazer, entender, a vida, nesta terra, tão temporária, acaso, esse não deveria, ser o momento, para te despertar, e dizer, espera um pouco, esse cara, que agora, já foi, ele já está, na sepultura, será que ele, estava preparado, na hora que morreu, e quanto a mim, será, que eu estou preparado, caso, eu morra, então, quando eu morrer, eu vou me encontrar, no glorioso, eterno, reino de Deus, será que não seria, muito sábio, para você, dar, seríssima, consideração, para a sua eternidade, povo abençoado, e para terminar, eu estou terminando agora, com o livro, de Eclesiastes 11, 3, onde ele diz, quando as nuvens, estão cheias de água, elas derramam, água sobre a terra, ou seja, as nuvens, são muito fiéis, foi assim, que o Senhor, criou a eternidade, a criação, quer uma árvore, caia para o norte, ou para o sul, onde quer que ela, cair lá, ela ficará caída, aqui ele está falando, da morte, quando vem as pessoas, que a morte, é invencível, a morte, tem que acontecer, no livro, de Hebreus 9, 27, ele diz, ao homem, é determinado, morrer, uma única vez, uma única vez, então morrer, e então, enfrentar o juízo, então, ele está falando, do aspecto, do momento, quando você morrer, porque, quando você morrer, se você morrer, em santidade, você vai cair, do lado do céu, se você morrer, em iniquidade, você vai mudar, cair do lado, do inferno, e você nunca mais, vai poder mudar isso, você está ciente, nesta hora, quando você está trabalhando, de que foi assim, que Deus determinou, para a sua criação, que para que, no dia onde você morrer, dependendo, de como você viveu, a sua vida, nesta terra, vai determinar, o seu destino, a sua eternidade, se você vai para o céu, e celebrar, felicitação, paz, estar na presença, de Deus, contemplá-lo, face a face, adorá-lo, 24 horas por dia, servindo a Deus, no trono de Deus, na presença, de Deus, eternamente, você está ciente, de que, se você viver, a sua vida, de uma forma, pecaminosa, em iniquidade, você irá, para o castigo eterno, o juízo eterno, a condenação, eterno, eu quero terminar, este pão, da hora do almoço, aqui, e perguntar, para aqueles, que querem receber, o Senhor, diga, poderoso Senhor Jesus, eu entendi, que a vida, nesta terra, é muito curta, e que, tu, estás tomando nota, de tudo, que eu faço, enquanto, estou nesta vida, nesta terra, o que eu penso, e o que eu faço, então, eu te peço, meu Senhor Jesus, para vir ao meu coração, hoje, eu te recebo, como meu Senhor, e Salvador, meu Senhor Jesus, e eu me arrependo, de todos, os meus pecados, e eu te peço, para me perdoar, de todos, os meus pecados, pecados, de comissão, e de omissão, eu te peço, para me batizar, com o Espírito Santo, e me estabelecer, na salvação, da justiça, Senhor, eu te peço, para guiar, os meus passos, para que eu possa, viver, com a eternidade, em foco, para que eu possa, viver em sabedoria, com a eternidade, em foco, para que eu possa, viver, prudentemente, focado, na eternidade, viver, uma vida, cristã, santa, hoje, eu te recebi, meu Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador, e no poderoso nome, de Jesus, eu nasci de novo, obrigado, povo abençoado, este foi o seu pão, da hora do almoço, então agora, você pode, vocês que estão, sintonizados, pela primeira vez, escreva um texto, para nós, liga ao vivo, na rádio, dê, dê um comentário, para alcançar, outras pessoas, para que outras pessoas, tenham esperanças, além dos túmulos, desta terra, que o Senhor os abençoe, este foi o seu pão, deste dia, hoje, no poderoso nome, de Jesus, amém. Amém.